As madrugadas não são mais as mesmas para esse grupo de alunos. Eles aproveitam a noite para aprender no curso de soldagem oferecido pelo Senai do Rio de Janeiro. Os instrutores se esforçam para passar o conteúdo de forma descontraída. A gente tem que descontrair bastante, além do treinamento, aplicar um ótimo treinamento, tem que descontrair bastante para poder controlar o cansaço, o sono, mas um bom desempenho. Monique é a única mulher do grupo. Ela trabalha como vendedora durante o dia, mas à noite aprofunda os conhecimentos para atuar na indústria naval. Eu fiz alguns outros cursos antes de entrar nesse procedimento da solda, que eu me interessei mais, que é fogo, né? E qual o seu objetivo com esses cursos? Claro, conquistar um bom salário, que além desses cursos eu faço mecânica industrial naval, eu faço peça de tubulação de navio, que também tem aqui na Senac. Eu quero, na verdade, conquistar uma embarcação, trabalhar embarcada. Fernando também quer mudar de área e conquistar um futuro mais estável. A oportunidade de dar um crescimento profissional, partir para uma outra área e levantar a situação financeira, que é a visão mais importante. E aí E aí E aí E aí